Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação, tá? Para vocês conhecerem bem esse trabalho. Muito legal nesse trabalho que eles trouxeram. É que ele tem uma alta formatação. Onde a gente vai fazer um trabalho de compreensão mental, né? Para que a gente entenda o tempo fora do tempo linear, fora da nossa parte cognitiva linear, né? Mas que a gente ainda precisa. A gente vai fazer exercícios de energia para a gente perceber e trabalhar com energia e manipular a energia. E a gente vai ter as canalizações, né? Que elas vêm num formato elucidativo ou elas vêm num formato de processos para que a gente faça liberações, alinhamentos e ativações como vocês já conhecem, tá? Então, esse aqui é o nosso projeto Fora do Tempo Vivendo na Consciência. Então, vou fazer aqui uma breve retrospectivazinha, tá? Para a gente se reconhecer dentro desse processo. A gente precisa estar muito alinhado com a nossa percepção de nós mesmas. E uma das coisas importantes para a gente estar alinhado é a gente perceber o caminho que nós percorremos para a gente se empoderar. Porque a gente está aqui hoje e a gente olha para trás, para o passado, né? Para as histórias todas do passado. Mas dificilmente a gente vai reconhecendo tudo que a gente caminhou nesse passado. Eu não acredito que a gente chegou aqui no planeta e caiu de paraquedas para fazer um trabalho de ascensão. Eu acredito, assim, que nós já viemos nos preparando em várias experiências anteriores para chegarmos aqui hoje termos a condição de darmos este salto quântico evolutivo, né? Para a gente dar essa caminhada que a gente veio fazer aqui. De outra forma, a gente não conseguiria porque é muita bagagem. É muita bagagem. E a gente veio se alinhando e se afinando e se afinando para chegar agora aqui e a gente poder fazer esse processo nosso do despertar. Só que quando a gente está aqui nessa dita encarnação atual, né? No primeiro momento do despertar a primeira coisa que a gente sente é uma inquietação. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente só sabe que a gente está insatisfeito e que a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida. Essa é a questão. Aí a gente começa a buscar. E a primeira forma que a gente tem de buscar geralmente é conhecimento. Nesse momento a gente ainda está numa busca só mental. Então eu fico conjecturando tudo aquilo que eu estou tendo acesso porque eu vou tendo acesso a muita coisa mas eu ainda estou buscando do lado de fora as respostas e as soluções para aquelas minhas questões inquietantes. No momento seguinte a gente se descobre despertando. Aí chega para a gente as expressões tipo expansão de consciência, despertar da consciência, despertar espiritual, ascensão, né? evolução espiritual. Aí vai chegando tudo isso e aí é o momento em que a gente se sente sozinha. Aí a gente diz assim com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou conversar? porque as pessoas à minha volta ainda não estão falando disso. Mas aí a gente pode expandir um pouco mais isso e perceber que outras pessoas estão no mesmo processo que a gente só que estão caladas também. E se a pessoa não sabe que eu estou nessa busca, ela não fala e eu como não sei que o outro também está nessa busca, também não falo. Nesse momento a gente vai começar a buscar movimentos mais profundos da alma, onde a gente se reconhece em alguma coisa e a gente comece um processo de pertencimento. A gente vai buscar grupos, a gente vai buscar mais processos energéticos. A gente não sabe ainda muito bem o quê, mas a gente já está buscando e a nossa intuição já está nos guiando para onde a gente precisa acessar. Aí nesse momento é que a gente assume a responsabilidade pelo nosso próprio processo. É nesse momento em que a gente solta a terceirização e a gente deixa o outro ir com todo o processo dele, com todas as escolhas dele e a gente passa a respeitar o nosso processo e respeitar o processo do outro. Eu reconheço que eu sou a responsável por tudo que eu crio na minha vida. Quando a gente para de terceirizar, a gente sai do papel da vitimização e a gente vai para o papel da autoaceitação e da autorresponsabilidade. O papel da autoaceitação e da autorresponsabilidade nos leva para dentro de nós mesmos. E aí a gente começa a dar os nossos primeiros passos na liberdade. E como isso é um processo que não para, é contínuo, a gente continua investindo na nossa expansão. Só que cada vez a gente vai num processo mais profundo. Esse processo mais profundo é o nosso coração que é indica. Aí a gente já saiu daquelas elucubrações todas, da dúvida toda que a gente tinha e a gente começa a fazer escolhas conscientes. E este é o estado em que nós estamos, fazendo escolhas conscientes. As escolhas conscientes elas nos levam sempre para um estágio a mais consciencial. Um nível maior de expansão da consciência. E aí a gente recebe esse trabalho fora do tempo, vivendo na consciência. Então esse trabalho é para aquelas pessoas que estão buscando além das percepções superficiais dos seus processos de expansão de consciência. Não dá para ser na superfície. É um chamado para aprofundamento, para mergulho no seu ser. Pessoas que escolhem sentir a energia. a gente vai ter exercícios para sentir e percebermos a energia. Começarmos a ampliar o nosso campo de forma a senti-lo e percebermos. Ah, Beth, mas no final eu vou estar fazendo assim, fazendo assado, não sei. Eu não posso dar garantia nenhuma porque o processo é seu. E você vai utilizar tudo que a gente trouxer da forma que você quiser. quiser. Da forma que você escolher. Eu vou dizer para você, treino todo dia. Você vai treinar se você quiser. Ninguém vai lhe cobrar, ninguém vai lhe dar nota zero. Eu só peço que você não se culpe por não treinar, por não viver o processo, por não fazer essa experiência com você mesmo. porque se a gente começa a pensar que a gente não fez e se julgar e se culpar, a gente não avança no processo, a gente estaciona ali. Ah, mas hoje eu não pude, não pude, não pude, meu amor. Ah, hoje não deu, não deu, não deu, aí eu estou em viagem, não tem problema, meu amor. Você vai ter todo o tempo do mundo para viver o seu processo. Você não precisa correr, porque a gente não está numa maratona. você não precisa competir com ninguém, porque ninguém vai ganhar aqui nenhum troféu de que expandiu mais do que o outro. Lembrando que nós somos únicos e na nossa unicidade nós vivemos as nossas experiências de forma única. Também para as pessoas que querem experimentar as novas formas de perceber a vida. A gente já está aqui careca de saber que se a gente está expandindo e a gente vai continuar expandindo, a nossa forma de ver e estar na vida vai mudar. Não tem como fazer um processo de despertar espiritual, de expansão de consciência sem mudar a forma de perceber a vida. Então também para as pessoas que estão passando pela transição para viver o novo. Nós que estamos sedentos pelo novo. Onde a gente começa começa a balizar o que é o novo que contribui e o novo que não contribui. Porque lembra que lá no início a gente estava buscando incessantemente entender tudo, adquirir conhecimento de todas as fontes e formas possíveis que a gente já começou a fazer um alinhamento da nossa energia e começou a se alinhar com pessoas que têm energia ressoante com a nossa. Então a gente já começou a fazer esse alinhamento, a gente já começou a energeticamente viver o processo da ressonância de forma consciente e fazer escolhas conscientes. A gente começa a reconhecer a nossa multidimensionalidade. Todos nós aqui já acessamos multidimensionalmente vários dos nossos aspectos, vários das nossas vivências, digamos, fora do corpo. Alguns têm projeção mais assintosamente, outros menos. Alguns têm visualização, outros têm canalizações. Cada um já está vivendo esse nível de processo multidimensional. pessoas que estão dispostas a se abrir para viver a atemporalidade do ser. Essa atemporalidade do ser é o que a gente vai trabalhar. O ser atemporal que não está preso no tempo linear. Esse é o nosso próximo passo. Sair da temporalidade linear. Podermos viver as espirais da dobratura do tempo de forma consciente. E aí a gente tem esse trabalho que é um trabalho canalizado. Eu recebi todos os tópicos e itens através de canalização. Ele foi trazido para a gente explorar a compreensão conceitual, extrapolarmos a compreensão conceitual do tempo linear. Ele tem como propósito elevar o nosso nível de percepção sensorial e extrasensorial da energia e da sua manipulação, desconstrução e desmistificação de conceitos arcaicos sobre tempo, energia, ascensão, expansão da consciência e multidimensionalidade. Levá-los a ter clareza do estado expansivo atual em que se encontra e empoderá-los nos seus processos de reconhecimento da atemporalidade. Aí, esse trabalho vai ser conduzido pelos seres das estrelas e por mim. Será desenvolvido ao longo de 12 semanas. Os encontros serão de aproximadamente uma hora e eu vou pedir para aqueles que escolherem participar que deixem um pouco mais de tempo livre após essa uma hora porque em alguns momentos eu percebo que a gente vai ultrapassar uma hora. Será às quintas-feiras com início no dia 25 de julho que é a próxima quinta-feira às 19 horas que é um lindo portal que é o portal do dia fora do tempo começa que é exatamente no dia 25 de julho e termina no dia 10 de outubro que também é um portal portal 1010 e nós vamos ter uma exceção que vai ser no dia 17 de setembro que se dará o encontro a terça-feira. Por quê? Porque no dia 19 eu já devo ter chegado a Portugal para o Câmaras que será no dia 21 e 22. Então a gente colocou na terça-feira dia 17 porque algumas pessoas também vão para o Câmaras e aí todo mundo fica liberado e faz logo a sessão na terça-feira e na quinta-feira já está todo mundo liberado para poder fazer essa viagem e de lá eu não teria como fazer um encontro com vocês. Esses encontros vão ser como sempre ao vivo na sala do Zoom sala fechada as gravações serão disponibilizadas após o encontro né a gente vai ter as explanações dos temas sobre um novo olhar a gente vai ter exercícios energéticos práticos vivenciais e a gente vai ter as canalizações as canalizações como vocês sabem elas são elucidativas né que tiram as nossas dúvidas trazem mais esclarecimento e conhecimento ou elas trazem processos energéticos que também são muito intensos e experienciais e aí nós temos o que que a gente vai abordar nós vamos ter três módulos ou quatro módulos de três encontros cada o projeto é um só tá é um pacotão e aí a gente vai ter no módulo um todo o universo é energia depois no encontro dois nós vamos ter as dobras do tempo qual o tempo que você está vivenciando e no encontro três nós vamos ter modificando e seus próprios padrões temporais e aí você vai viver isso tudo na experiência depois nós temos no módulo dois os chakras além do quântico corpos sutis e suas doenças frequenciais e a visão do divino atemporal seguido pelo módulo três onde a gente vai ver saindo do mito da ascensão criando o quanto luminoso para a ascensão me entregando ao meu eu divino e no módulo quatro o poderoso portal do coração o poder eletromagnético do coração e vivendo na consciência assumindo o amor nas suas mãos aqui essas suas mãos ela tem duplo sentido é você assumindo na sua mão literalmente e você assumindo na sua mão a energia que você vai trabalhar o que você pode fazer as mãos como extensão do coração num processo de atemporalidade e então o que que vocês vão receber primeiro as vagas são limitadas como eu disse eu não não estou abrindo para um grupo muito grande né nós teremos doze encontros online e ao vivo as doze gravações dos encontros doze conteúdos inovadores doze exercícios práticos doze canalizações grupos de whatsapp a inscrição é direto na plataforma tem as formas de pagamento pix parcelado no cartão outras moedas é só entrar em contato com a gente tá lembrando que esse é um trabalho transformador e para quem está se escolhendo dizemos mais uma vez sua escolha deve ser pelo coração porque ele é o seu guia tá as informações estão lá no nosso site sedasestrelas .com.br o suporte vocês já conhecem que é Silvano nossa gratidão por estarem aqui fazendo parte dessa egrégora de luz com a certeza de que amamos vocês de que amamos vocês .com.br